Porque não é só o meu, é vosso. Se eu partilhar no blog é nosso. Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Milena Henriquez, dei uma nova cara ao blog e aproveitei para escrever dois artigos sobre ideias para fazermos vídeos agora neste ano. Para quem é um youtuber assim há mais tempo, acaba por ter certas alturas que não sabe o que é que há de gravar, se há de gravar coisas retidas, acaba por ser assim um bocado chato. E para quem está com falta de inspiração, também é muito bom passar assim os olhos num artigo em que te dê uma ideia de coisas para gravar. Eu agora no final do ano estive a pesquisar certas ideias para fazer vídeos, pesquisei várias ideias das outras pessoas e fui juntando aqui uma variedade de ideias que vou sempre adicionando ao longo do ano, cada vez que eu vou tendo uma ideia diferente de coisas que vocês podem gravar para vídeos de Youtube. Então eu vou deixar esses dois artigos do blog aqui na descrição do vídeo para vocês que quiserem consultar sempre que quiserem. Eu não me importo de partilhar ideias com vocês. Um dos artigos é baseado nas datas durante o ano, das datas festivas, há os dias internacionais destes, os dias internacionais daquilo, há as mudanças de estações. Eu pus ali alguns dias que eu achei mais revelantes, mas vocês podem pesquisar no calendário, no Google podem colocar dias comemorativos de 2022, que aparecem vários dias que vos pode até interessar, como alguns dias de Santos, de comemorar Santos, como Santo António, ou assim, já há alguns dias de mudanças de estações, os dias de namorados, pronto. O meu primeiro artigo que eu publiquei, eu pus alguns dias, aguiem pelos dias do calendário, dias comemorativos. E dei ideias que vocês podem lançar vídeos, por exemplo, nesse dia, ou basearem-se nesse tema. Que são, por exemplo, usar datas comemorativas, por exemplo, o São Valentim ou o Carnaval, que vem já nos próximos meses. Agora, nos próximos meses, dois meses, o Fevereiro e Março, vem o São Valentim e o Carnaval. Vocês podem usar essas ideias, vocês podem basear os vossos vídeos em, por exemplo, agora em Fevereiro, dia 14 de Fevereiro é dia de São Valentim, vocês podem, por exemplo, dar ideias de prendas para o dia dos namorados, de comidas românticas, ideias românticas para vocês fazerem, tutoriais de decoração, ou do it yourself, de um presente feito por si. Podem lançar ideias de máscaras, moldes para as máscaras, faça a vossa própria máscara, ou ideias de decoração para uma festa de Carnaval. Hoje a seguir vem a Páscoa, vocês podem fazer decorações, no dia da mãe, vocês podem dar ou também ideias para prendas, ou ideias para fazer vocês próprias se oferecerem, fazer-me um bocado assim nessas datas comemorativas de ideias, minhas e ideias. Temos depois os dias internacionais ou mundiais de alguma coisa, como contra a luta contra o cancro, ou o dia internacional da comida picante, onde podemos ensinar a fazer uma receita bem condimentada, por exemplo, no dia mundial contra o cancro, se vocês sofreram de algum cancro, e conseguiram vencer, ou se estão a passar por algum cancro, vocês podem falar sobre isso, ou se estiveram perto de alguém que esteve a sofrer um cancro, vocês podem desabafar, é sempre uma história que as pessoas também gostam às vezes de ouvir e de saber, e para quem está a passar recentemente por isso, tem interesse em saber como é que acontecem as coisas. No dia mundial da água, podemos dar dicas sobre a proposta de água, ou no dia das mentiras, podemos contar uma partida que nós fizemos, ou que sofremos, eu já quei algumas mentiras, e a minha mãe também, e às vezes algumas são engraçadas, outras nem tanto, há mentiras e partidas que não são muito boas, mas também podem partilhar coisas que não gostaram que os fizessem, ou coisas engraçadas que vocês caíram. Depois vem o verão, no início do verão, podemos mostrar os nossos vestidos favoritos, os nossos outfits preferidos de usar no verão, por exemplo, eu gosto muito de usar vestidos, macacões, saias, eu gosto, depois tenho mesmo os meus preferidos, minhas peças favoritas já há anos, que eu adoro usar, por exemplo, podemos fazer um vídeo, mostrar as nossas peças favoritas, ou as nossas ideias de outfit de verão. Por exemplo, no dia mundial da maçã, podemos partilhar uma receita usando maçãs, no Halloween, podemos fazer o make-up, de uma batilhagem assustadora, ou fazer alguns tutoriais, alguma comida assustadora para fazer com as crianças. Depois, quando vier já mais o final do ano, à Black Friday, vocês podem mostrar, que vocês aproveitaram para comprar em promoção, ou então, se vocês não têm a possibilidade de comprar, podem mostrar coisas que vocês viram na internet, fazer uma wish list de coisas que vocês gostariam de comprar, e que acham que estão para isso, que vale a pena, não podem comprar tudo, mas podem mostrar o que é que aconselham a comprar, e o que compensa. Por exemplo, temos o dia do cinema, mundial do cinema, ou o dia da música, podemos aproveitar para fazer uma lista de filmes favoritos, ou uma lista de músicas que vocês mais gostam, e podem mostrar, não podem pôr coisas com direitos tutoriais, mas podem fazer uma lista e falar, e deixar a lista na descrição para as pessoas que tiverem curiosidade em lhe ver. Depois, no outono, por exemplo, vocês podem mostrar como é que decoram a casa, como é que arrumam a roupa de verão, e depois vem a seguir, vem o Natal, vocês podem dar ideias de presentes, de coisas que vocês podem comprar, no Natal, há muita variedade, podem fazer vlogmas, é como um calendário de advento, ou também podem dar ideias de calendários de advento, de fazer ou de comprar. Pronto, o primeiro artigo do blog que eu escrevi, baseia-se mais nas datas comemorativas, é a ideia para vocês usarem dias comemorativos, como as situações do ano, os dias dos santos populares, das festas populares, por exemplo, que agora não há festas devido ao Covid, mas vocês podem fazer sempre um manjerico feito à mão, ou comprar um manjerico e mostrar um manjerico, ou podem fazer uma sarquinhada, e dizer que estejam assim, já que não há festas, estejam assim, dessa maneira. No segundo artigo do blog, dou mais ideias variadas, possível, mais variado possível, sobre várias coisas. Por exemplo, agora estamos no início do ano, podemos começar por fazer uma lista de objetivos, para alcançar este ano, se vocês quiserem partilhar, com os vossos subscritores, e os vossos objetivos, eu por exemplo, acabei no final do ano, fiz um potinho, onde vou lá pôr os meus objetivos, depois para o ano final do ano, vou ver quais é os que consegui conquistizar, mas não vos partilhei todos os objetivos com vocês, há coisas que são privadas na nossa vida. O vídeo que pode fazer sempre, em qualquer altura, que é a rotina do vosso dia, mostrar como é o vosso dia-a-dia, os produtos que usa na sua rotina diária, produtos de beleza, produtos de higiene, produtos de limpeza. Quando comprar alguma coisa nova, faça um review do produto, pode ser um review de um produto de beleza, um produto cosmético, pronto, de beleza, um produto cosmético, ou de um eletrodoméstico, com o novo, ou mesmo de comida, ou mesmo de comidas, de coisas novas que saíram no mercado, compram, experimentam, e dão a vossa opinião sobre aquele produto. Dê-lhe dicas de limpeza, dia de organização, pela casa, é sempre bom saber truques de limpeza para limpar as coisas mais facilmente, ou dicas para organizar melhor as nossas coisas em casa, por exemplo, para quem vive em apartamento e tem sempre menos espaço, precisa sempre de dicas para organizar as coisas em pouco espaço. Faça um tour para mostrar alguma coisa, alguma divisão da sua casa, se você não quiser expor tanto da sua vida, pode sempre fazer um tour pelo local de trabalho, eu, por exemplo, não posso fazer um tour pelo meu local de trabalho, mas posso fazer um tour, por exemplo, na cidade onde eu trabalho, ou um tour pela cidade onde eu moro, ou onde eu morava, coisas assim, mostrar onde você vive, por exemplo. Mostre ideias de outfit para vestir conforme as estações do ano, conforme vai mudando as estações, vocês vão mudando também o nosso armário e vão mostrando as vossas peças favoritas, as ideias de peças de roupa que vocês podem conjugar, o que você costuma mais usar, as suas peças favoritas. Faça um tutorial, eu, por exemplo, adoro fazer tutoriais de alguma coisa, seja de receita, seja de uma decoração, ou de um presente para oferecer, ou de pegar qualquer coisa velha em casa, ou qualquer coisa para reciclar e fazer, qualquer coisa nova com isso. Se você for dar um passeio, se for viajar, aproveite para documentar cada detalhe dessa viagem, quanto você gostou, o que você visitou, o restaurante que foi, faça receitas de comida, uma coisa que você pode fazer todo ano é receitas de comida, que é uma coisa que estamos sempre a fazer, é comida, receitas de sobremesa, aproveite um dia do seu dia-a-dia para gravar um passo a passo de uma receita. Quando for às compras, mostre os produtos, que compras fez, o que estava em promoção, os vídeos de compras agora também são muito virais. Fale sobre a rotina da sua pele, os cuidados que você tem com o seu cabelo, quais são os produtos que você usa, os prefere, os que menos gosta, o que experimentou e não gostou. Se você lê, se tem tempo para ler, eu gosto muito de ler, mas eu não tenho muito tempo para ler, desde que eu trabalho por túneles. Quando eu trabalhava no restaurante, eu tinha muito tempo para ler, cheguei a ler bastantes livros de mil e tal páginas, Outlander, e agora não tenho tanto tempo para ler, só quando estou na praia, quando eu vou a algum lado que sei que vou demorar muito tempo. E normalmente, quando eu começo a ler, dá-me sono, porque a vida de túneles não é muito fácil. Então, você pode mostrar o livro que você está a ler do momento, pode dar assim, alguns spoilers, assim, mas avise primeiro que vai dar spoilers para quem não quiser saber antes não ver, parar a ler logo o vídeo. O que você também não quer, não é, para o vídeo, mas nós estamos sempre com curiosidade, vamos acabar sempre querer saber qual é o spoiler. O mesmo pode fazer com séries ou filmes, pode ser que foi ver ao cinema, pode fazer um resumo do que viu, do que gostou, do que não gostou. Pode dar, digo, você é uma pessoa muito controlada nas suas despesas, dê dicas de como pouparem certas compras, de poupanças diárias das despesas, o que é que está mais barato agora no mercado. Eu não sou assim uma pessoa muito organizada, quem trata dessas coisas é sempre o meu namorado, que ele tem mais esperteza para essas coisas do que eu. Eu, por mim, qualquer coisa serve. Se fez algumas mudanças na sua casa ou se mudou uma decoração, mostre o que você fez, mostre o que estava como estava antes, mostre o que você fez a seguir, como fez, explique as coisas como estavam antes e o que você teve que fazer para melhorar. Um vídeo que, uma das coisas que também se está a tornar também muito viral é o que vocês comem durante um dia ou durante uma semana ideias para marmitas para quem leva a comer para o trabalho, ideias para marmitas para a semana toda, também está muito na moda. Quais são os seus produtos favoritos do mês? Todos os meses falo sobre os seus produtos favoritos, aqueles que já terminaram, os que gostaram, os que não gostaram, os que aconselham, o que preferiram. Esse é também um dos vídeos que eu também principalmente gosto muito de ver, gosto de saber o que é que é o melhor no mercado. Porquê que você não mostra o seu hobby? Um dos meus hobbies é o YouTube que me destrae bastante a minha cabeça dos meus problemas do dia a dia e também gosto por exemplo de ver séries, ver televisão, um dos meus hobbies favoritos e assim, de hobbies acho que não tenho mais nenhum porque fazer exercício não é um hobby. Pode ser um hobby babossas, mas para mim não, para mim é um sacrifício. Fale sobre a sua carreira profissional, quais são os seus objetivos para o seu futuro, se é o que vocês gostavam de trabalhar, se vocês estão a trabalhar no vosso emprego de sonho, fale-me que já trabalhou, do que não gostou, eu por exemplo já passei por imensos trabalhos e gosto muito do que faço na fábrica, infelizmente os turnos são muito cansativos, mas eu não trabalho ao fim de semana e dou muito valor a isso porque sempre que trabalhei em lojas e ao público foram muito desgastantes por tempos de trabalhar ao fim de semana, não temos que a família, é por isso que eu prefiro então o trabalho de fábrica, eu gosto muito do que faço, apesar dos turnos que é o mais difícil, gosto muito do que faço e já trabalhei em certos trabalhos que nunca mais iria trabalhar como por exemplo na restauração, eu odeio trabalhar em restauração, do farta, é uma exploração inacreditável, aproveito para falar sobre vantagens e desvantagens, por exemplo, vantagens e desvantagens em ter um animal em casa, falo sobre algumas coisas que vocês acham que são vantajosas, mas não são vantajosas, por exemplo, há vantagens em viver em apartamento porque tem menos arrumação e há desvantagens em viver numa casa terra que tens sempre mais, manutenção, eu odeio apartamentos, por mais que ele seja vantajoso em casa de limpeza e tudo, eu quero uma casa terra porque eu odeio subescadas, custa-me imenso subescadas e sinto-me muito presa, até então, desde que veio o Covid, senti-me muito presa em apartamentos, senti-me muito fechada em quatro paredes e precisava de natureza, de estar em casa, por exemplo, em casa dos meus pais, eu ia até ao quintal, eu adorava ir até ao quintal de ver as coisas, a natureza, senti-me muito a necessidade disso, senti-me muito a necessidade, muitas saudades da casa dos meus pais, por exemplo, pode contar a ele alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma experiência que gostou ou não gostou, foi a um sítio e foi mal atendido ou qualquer coisa que aconteceu na sua saúde que não correu muito bem, pode contar sobre isso, falar sobre isso, pronto, isto são algumas ideias que eu tive aqui a apontar que estão lá no artigo, no segundo artigo do blog que eu fiz, estes artigos estão aqui, estes dois artigos de ideias para vida estão aqui em baixo na descrição do vídeo, vocês podem consultar se sempre quiserem, podem guardar os vossos favoritos, podem pedir, se vocês não voltarem a encontrar o link, podem pedir o link, isto é para o meu uso, são ideias para eu um dia chegar ali a ler e inspirar-me e são ideias que eu estou a partilhar com vocês também para vocês inspirarem, porque eu não gosto de guardar tudo só para mim, eu não me importo de ajudar os outros. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi só um vídeo assim um bocado mais a falar, era para vos dar a conhecer que tenho estes artigos disponíveis, vocês podem usar, tomem notas e aproveitem, porque eu pesquisei imensas ideias, imensos artigos em inglês, em português, imensas ideias para vos dar e para também me orientar. Se lerem os meus artigos e se tiverem outra ideia queiram adicionar lá, vocês digam nos comentários, aqui nos comentários ou no comentário do blog, deixem lá essas ideias para complementar mais o nosso artigo, porque não é só o meu, é vosso, se eu partilhar no blog, é nosso. E até uma próxima e espero que vos tenha ajudado a inspirar, que vos ajude neste novo ano de vídeos. Nós youtubers temos de estar unidas e obrigada por assistir.